Fala, futuro concurseiro! E aí, já iniciou a sua rotina de estudos? Já pegou o edital do seu concurso? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas e conteúdos que você deve estudar. Toda vez que você for se preparar para um concurso, você deve relacionar as disciplinas e os conteúdos que você deve se preparar. Muitos candidatos perguntam qual disciplina mais importante, qual disciplina menos importante? Pessoal, isso vai de acordo com o seu processo de aprendizado. Você tem que se conhecer nesse processo de estudo. Há disciplinas que para alguns candidatos, por exemplo, a matemática, é muito difícil de ser estudado. Tem algumas disciplinas, como para mim, português, que é muito difícil ser compreendida. Então, você tem que verificar quais são as suas dificuldades e quais são as suas vantagens competitivas. Eu sempre falo de disciplinas e conteúdos porque há concursos como, por exemplo, o Tribunal de Justiça, Escrevente Judiciário do Tribunal de Justiça, que no Direito Administrativo, nós temos dois tópicos. Nós temos o Estatuto do Funcionário do Estado de São Paulo e temos também a Lei de Improbidade. Então, quando você estiver estudando Direito Administrativo, por exemplo, para o TJ, você tem que se atentar aos tópicos que são os necessários a estudo. Quando você estiver estudando, por exemplo, o concurso da Receita Federal do Brasil, você deve se atentar aos conteúdos das disciplinas, por exemplo, Raciocínio Lógico e Matemático na Receita Federal do Brasil. Dentro dessa disciplina Raciocínio Lógico da Receita Federal do Brasil, você tem Matemática Financeira, Estatística, Raciocínio Lógico e também conteúdos de Matemática Básica. Ou seja, não podemos estudar somente pelo tópico do conteúdo programático descrito no edital. Nós temos que verificar quais são os conteúdos inseridos dentro de cada disciplina. Quanto ao tema mais ou menos importante, você pode fazer uma relação de conteúdos, fazer exercícios, estudar teoria e começar a se perceber dentro do processo de resolução das questões e, claro, fazer muitas questões de provas anteriores. Uma boa estratégia também é conhecer os temas mais incidentes nos concursos que você deseja prestar. Eu preparei dois artigos, um para Auditor e Analista da Receita Federal do Brasil e um para Escrevente Técnico Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quais foram os temas mais incidentes em provas anteriores. Baixa lá, www.centraldeconcursos.com.br e saia na frente.